Bom, pessoal, então continuando, níveis de evolução da doença no período de patogênese. Primeiro nível, interação e estímulo susceptível. Então, a interação, o encontro do agente causador da patologia com o hospedeiro. Segundo, alterações bioquímicas, fisiológicas e histológicas. Então, são as alterações que esse agente vai causar dentro do organismo do hospedeiro. Terceiro, sinais e sintomas. Já é a sintomatologia, a pessoa começa a demonstrar sinais e sintomas da doença. E quarto, defeitos permanentes, cronicidade e cura, tá? Bom, e como que a gente vai evitar tudo isso? Através da prevenção. E como a gente previne? Pra que prevenir? Prevenir é prever antes que algo aconteça ou mesmo cuidar para que não aconteça. Não é o que a gente tá fazendo hoje em dia com o Covid-19? A gente está tentando prevenir que muitas pessoas sejam cometidas pela doença. E pra isso a gente tá fazendo uso da prevenção primária. Sim, a gente tá fazendo o distanciamento social. Então, essa prevenção, ela é dividida em níveis, né? Inicialmente, primário, secundário e terciário. Então, vamos ver lá. Prevenção primária, né? É a intercepção dos fatores pré-patogênicos. É a interrupção, é o evitar que esses fatores que predispõem o contato do agente patogênico com o ser humano, evitar que isso ocorra. Então, eu tenho promoção da saúde através do quê? Medidas gerais. Por exemplo, moradia adequada, escola, alimentação adequada. E a proteção específica. Quais seriam elas? A imunização, a saúde ocupacional, a higiene pessoal e do lar, aconselhamento genético, controle de vetores, tá? Já a prevenção secundária, ó, é realizada no indivíduo sob a ação do agente patogênico, ao nível do estado de doença. Então, nós temos diagnóstico precoce, né? Que são aquela onde a doença é descoberta precocemente, ela é detectada. O tratamento precoce, então, isolamento e tratamento, evitar a propagação. É isso que muitos estados, muitas cidades estão procurando fazer com o teste rápido do COVID-19. É detectar precocemente, antes mesmo que essa pessoa ainda fique a presente, muitos sinais e sintomas, pra isolá-la e pra evitar que ela transmita a outras pessoas, né? Limitação da invalidez. É evitar futuras complicações. Evitar sequelas. Então, é tratar essa pessoa pensando lá na frente, pra ela não ter outros sistemas do seu organismo, outros tecidos, órgãos comprometidos. A prevenção terciária é a prevenção de incapacidades, é a reabilitação. Então, a gente vai prevenir que essa pessoa fique incapacitada. É aquela pessoa que tá lá lutando contra uma doença, pra que essa doença não avance rapidamente e não deixe incapacitada de fazer alguma coisa. E a reabilitação, né? Que é a inserção dela novamente na sociedade. Nós ainda temos, ó, a prevenção quaternária, né? Que é uma classificação nova da prevenção. Qual que é o foco dela? Evitar danos e intervenções desnecessárias. Então, a função dela é essa. Evitar danos e intervenções desnecessárias, tá? Evitar tudo aquilo que a gente não tem necessidade de usar pra combater algum agente, por exemplo. Vou falar um pouquinho pra vocês da cadeia epidemiológica. Então, na cadeia epidemiológica, nós temos o quê? Um agente causal, né? Um micro-organismo. Nós temos que ter um reservatório. Nós temos que ter uma porta de saída do agente. Nós temos que ter um modo de transmissão. Nós temos que ter a porta de entrada do novo hospedeiro. Então, por onde vai sair desse reservatório, né? Como vai ser transmitido. E nós temos a suscetibilidade do hospedeiro. As condições que esse hospedeiro apresenta, seja ela socioeconômica ou mesmo a nível de organismo, que ela apresenta, que ela pode estar mais ou menos exposta, tá, pessoal? O que é agente? Agente é um fator que pode ser um micro-organismo, uma substância química ou uma forma de radiação. É aquilo que vai causar uma alteração ou que vai causar a existência, a propagação de uma doença, tá? O hospedeiro é uma pessoa, é um animal vivo, incluindo aves, olha, né? Que em circunstâncias naturais vão permitir a subsistência, o alojamento desse agente infeccioso. Então, é aquele ser humano ou animal que vai receber esse agente e vai permitir que esse agente infeccioso se propague, se prolifere dentro dele, tá? Infecção é quando esse agente entrou e ele começou a fazer mudanças, né? Ele começou a se multiplicar, ele começou a fazer alterações nesse organismo infectado. A gente chama isso, processo de infecção, tá? Patogenicidade é a capacidade que um agente causador de doença tem de produzir essa doença em pessoas infectadas. Então, por exemplo, COVID-19, nem todas as pessoas vão ser sintomáticas, né? Então, pode ser que eu pegue o COVID-19 e em mim não tenha sintomatologia nenhuma, né? Pode ser que eu pegue um vírus lá que não esteja em boas condições também, não esteja tão potente e forte pra causar tudo isso em mim. Então, a patogenicidade é a capacidade que esse vírus, no caso, tem de causar uma doença em pessoas. Então, nós temos aí vírus simples, né? Vírus que quase não, são, passam imperceptíveis. Quantos vírus da gripe nós temos e não necessariamente vai evoluir pra uma insuficiência respiratória aguda, tá? Infecção inaparente é a presença de um agente infeccioso em um hospedeiro sem que apresente sinais e sintomas, tá? Então, é quando a pessoa está doente e não apresenta sintomatologia. Por exemplo, eu só fui descobrir que eu já tive rubeula quando eu estava grávida e fui fazer o exame de sangue, né? Nos exames que se pedem no período pré-natal. Porque eu nunca tive sintomatologia nenhuma de rubeula. Então, minha mãe, quando soube isso, falou, imagina, você nunca teve rubeula. Quem teve rubeula foi a sua irmã. Então, o que aconteceu? Eu estive presente do lado da minha irmã, eu contraí a rubeula, no entanto, em mim foi assintomática, tá? O que foi muito bom porque hoje eu tenho o quê? Anticorpos, né? Para o agente causador da rubeula. Virulência é a capacidade do agente infeccioso de produzir casos graves e fatais. Então, eu trouxe aqui, ó, né? O coronavírus. Ele tem uma virulência alta e ele tem uma letalidade alta em algumas faixas etárias, mais precisamente nos idosos, tá? Letalidade é a capacidade que esse agente tem de produzir casos fatais, de levar a óbito. Então, a gente pode dizer que a virulência do coronavírus é alta e a letalidade dele também é alta em pessoas com idade avançada. Certo, pessoal?